Olá, começa agora o Cidades para Deixar Você informado com as principais notícias dos municípios piauienses. Vamos aos destaques. A Prefeitura de Terezina apresentou aos órgãos de controle TCE, TCU e Ministério Público os débitos empenhados e não pagos do município. A bancada feminina na Assembleia Legislativa do Piauí é a maior na história da casa. Iniciada a construção do RU da UESP, o corregedor Francisco Paz Landim fala sobre o desvio de finalidade dos recursos do Fundo do Poder Judiciário. Estas e outras notícias você confere agora no Cidades. Boa noite. A diretora assistencial da Fundação Hospitalar de Terezina conversou com os cidades para explicar como vai ser o funcionamento dos postos de saúde durante o Carnaval. Olha, desde o curso que nós estamos nos preparando para esses eventos. Então, nossas farmácias foram abastecidas, as escalas de plantão foram feitas, todas fechadas, com todos os profissionais de cada área. Vamos ter clínicos, pediatras, obstetras, anestesistas, cirurgiões, cada um dentro da sua especialidade e dentro do seu hospital. Tudo funcionando dentro da normalidade. E o horário de atendimento é o mesmo? O mesmo, não mudou nada. Era tudo tranquilo. Até o momento, a gente estruturou toda a rede para que funcione quem, o fulião que procurar os nossos serviços, terá atendimento. Codó já está entrando no clima do Carnaval. Palcos, camarotes, toda a estrutura está pronta para o Carnaval 2013. Confira na matéria. Codó está sendo preparada para receber os foliões a partir de sexta-feira. A cidade já está em clima de festa. No corredor da folia, onde se concentra o maior número de pessoas, os camarotes já estão sendo montados. O palco já está prontinho para receber as bandas. As arquibancadas, onde vão passar as escolas de samba, também já estão sendo montadas. O Carnaval de Codó é considerado o maior Carnaval do interior do Maranhão. Mais de dez bandas vão animar os cinco dias de folia. Serão três bandas por noite e o quinto Carnaval da nossa gente. Em toda a cidade, são mais de 25 blocos que vão desfilar. O maior deles é o Tsunami, que vai trazer a banda Chicabana. Mas, em Codó, tem Carnaval para todas as idades. E a cidade já está preparada para receber tantos foliões. A estrutura de palco, o camarote também já está bem adiantado, o processo do palco, os camarotes também já estão chegando. Nós podemos aqui afirmar para a nossa população, para os foliões, para a população faroense, que sexta-feira, até às 18 horas, toda essa estrutura, todo esse aparato organizativo para que a gente comece a festa vai estar pronto. Toda a cidade já está recebendo os enfeites da festa de Momo. O Centro de Testagem e Aconselhamento da cidade, por exemplo, vai distribuir um grande número de preservativos aos foliões. A gente vai estar em parceria com o Núcleo de Educação e Saúde, onde vai estar sendo distribuído durante essa semana nos postos de combustíveis, nas nacionetes, restaurantes, que mais que postos e bares, casas de show, tudo que a gente possa chegar até o folião. Enquanto a festa não chega, todos já estão se preparando para se divertir muito durante cinco dias de folia em Codó. TV Meio Norte, aqui, se transmite alegria. O Corregedor Francisco Paes Lanjim conversou esta semana com cidades. Uma das pautas foi sobre o desvio de finalidade dos recursos do Fundo do Poder Judiciário. Ficou muito interessante. Confira. Eu ressalto no meu voto, exatamente a respeito da prestação de contas do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Poder Judiciário, o Fermo Ajupe. No meu voto, a Corregedoria é membro desse Conselho de Administração do Fermo Ajupe, desse Fundo de Modernização do Poder Judiciário. Nesse voto, a Corregedoria ressalta que há correção contábil, ressalta a probidade na aplicação dos recursos, mas chama atenção para alguns fatos. O primeiro deles, o mais importante, é de que a aplicação dos recursos do fundo está se dando em desacordo com a Constituição Federal. O que é que diz a Constituição Federal? Uma coisa simples. As receitas das custas e dos emolumentos, custas arrecadadas pelas varas e emolumentos pelos cartórios, as receitas, essas receitas são milionárias, elas se destinam apenas às atividades específicas da Justiça, isto é, às atividades fins da Justiça, às atividades de modernização e de reaparelhamento do Poder Judiciário. Mas o que está acontecendo? Em razão das dificuldades orçamentárias, que a Corregedoria também reconhece, esses recursos relativos às custas e emolumentos, eles estão sendo utilizados para pagamento de despesas correntes, água, luz, telefone. E esses serviços estão consumindo a maior parte desses recursos, de tal maneira que, no ano, no exercício financeiro de 2012, se gastou, com o pagamento dessas despesas correntes, o percentual de 58,62% do fundo, o que não é admitido pela Constituição. A Constituição diz exclusivamente, é o advérbio, com as atividades específicas da Justiça. Então, diante disso, a Corregedoria propõe que o Poder Judiciário tem que procurar alternativas, a fim de que as despesas correntes sejam financiadas com outros recursos, menos com os recursos do fundo. Essas despesas correntes cresceram de um ano para outro, de 2011 para 2012, em 25%. Mantido essa projeção, em 2013, nós teremos que desembolsar 84% das receitas do fundo, com despesas correntes, o que é preocupante para a destinação constitucional desses recursos, que é, tão somente, investir nas atividades de modernização e reaparelhamento do Poder Judiciário. A Prefeitura de Teresina apresentou aos órgãos de controle TCE, TCU e Ministério Público, o resultado de levantamento feito junto à Fundação Municipal de Saúde sobre os débitos empenhados e não pagos pelo município. Um débito de R$ 37,9 milhões. Esta é a dívida que os gestores da Saúde Pública de Teresina apresentaram hoje pela manhã aos órgãos de controle do Estado e da União e ao Ministério Público para averiguação, investigação e denúncia junto às autoridades competentes. Nós apresentamos publicamente para os órgãos de controle externo foi fruto de uma investigação dos núcleos financeiros da Fundação Municipal de Saúde, da Fundação Hospitalar e da Secretaria de Saúde Municipal. Foram investigados a farmácia da Fundação Municipal de Saúde e contratos e licitações da Fundação Municipal de Saúde. Nós encontramos empenhos cancelados, há indícios na farmácia de pagamentos e não entrega de produtos, que é gravíssimo, ou produtos foram entregues e desviados. Isso foi atestado aqui pelos técnicos da Fundação. No âmbito da Prefeitura, porque a Procuradoria está sendo cientificada agora, a Procuradoria vai tomar as providências no que respeita à responsabilização, a responsabilização dos servidores públicos, com sindicâncias, processos administrativos disciplinares. Vai encaminhar quem é responsável e não é servidor, vai encaminhar para o Ministério Público Estadual, Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do Estado, à Controladoria Geral da União, Polícia Federal. As denúncias aumentaram principalmente depois que fornecedores prejudicados tiveram empenhos cancelados, mesmo com os serviços comprovadamente realizados, medicamentos entregues e que não foram pagos. Foram feitos os chamamentos para fazer o recadastramento, como foi dito aqui pelas pessoas, os diretores do órgão, em torno de 16 milhões de reais é o que se estima de valores que realmente não foram pagos, de empenhos que foram cancelados, de fornecedores, no apagar das luzes, no final do exercício de 2012, e está nessa ordem de 16 milhões de reais. Com o não pagamento dos medicamentos, o risco da falta do produto nas farmácias da Prefeitura era eminente, mas o secretário de Saúde, Noé Fortes, tranquiliza a população. Por determinação do prefeito Filho e Filho, nós estamos trabalhando com os fornecedores que entenderam a situação e estão nos fornecendo de maneira regular, de maneira que os hospitais não terão nenhuma descontinuidade no abastecimento dos medicamentos. A possibilidade do reabastecimento das farmácias da Prefeitura, tudo acertado. É esta agora a conclusão dos dados para que as dívidas finalmente possam ser honradas pelo município. Atuais gestores da fundação encontraram uma solvência financeira significativa, mas com a forma organizada, pé no chão, da atual gestão do doutor Firmino Filho, nós vamos vencer mais essa etapa para a saúde do nosso município. O Cidades vai para um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos em instantes. e a saúde do nosso município. Legenda por Sônia Ruberti